Ah, vocês vieram ver a minha rotina da tarde, né? Vocês vieram ver o que que eu vou papar. Vocês também são bem alugantes, hein? Não vão pegar o meu papá. Oh, mamãe, deixa o meu papá. No seu papá de hoje, Mila, tem suquinho de morango. Eu adoro suquinho de molango. No seu pratinho hoje, Mila, tem um biscoitinho de chocolate. Tem também aqui um biscoitinho de morango. E geleia de abacaxi, pra você passar nos seus biscoitinhos. Hum, que delícia! Mamãe, você nunca tinha feito as de papajinho. Eu adorei! Lá, 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 lá. Ah, que é isso aí no seu quarto? Oh, Amandinha, vá já daqui, que essa é a minha rotina da tarde, não é a sua. Ah, mas se você me dá um pouquinho do seu papá, eu te peço minha pepenta, que eu tocho aqui na minha bolsinha, ó. Eu não quero pepenta, eu só quero comer. Ah, poxa! Mas esse papá aí, tá gostoso. A mamãe nunca fez esse papá pra mim. Ah, Amandinha, outro dia ela faz papá pra você. Que dia? Ué, daqui uns 40 anos. Hum, 40 anos? Será que demora 40 anos? Ou será que é daqui a pouco? Quer ver aqui pra me saber, hein? Amandinha, vai embora que essa é a minha rotina. Ah, tá bom então. A mamãe vai pegar o biscoitinho aqui e vai colocar a geleia pra você poder comer o biscoitinho junto com a geleia. Hum, que delícia, hein, Mila? Hum, a mãe dá pra mim, né? Hum, 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 hum. Hum, mas mamãe, vou te dar, Mila, toma. Hum, acabou, Mila. Mas mamãe, não acabou não aqui. Eu tô vendo esse biscoitinho do pato. Eu sei, a mamãe falou pra você que acabou o biscoitinho de chocolate. Agora a mamãe vai te dar o biscoitinho de morango, tá? Tá bom, mamãe. Olha o biscoitinho de morango da Mila. É cheio de patinha. Olha que bonitinho. Então vamos lá, Mila, comer o biscoitinho de morango. Tá bom, mamãe, mas coloca muita geleia, que aquele já foi uma bobeja, hein? Ah, é? Tá bom. Mamãe vai colocar tudinho de geleia pra você, olha. O biscoitinho está cheio de geleia. Então tá, mamãe. Ah, hum, 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 comeu dólar, comeu dólar. Hum, 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 como foi bom, mamãe, eu adorei. Vou te dar um suquinho agora, tô com a cara toda borrada. Hum, 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 acabou, Mila. Ai, mamãe, tô de barrigão seio. Agora vamos limpar essa boca, né, Mila? Que você tá parecendo até uma palhacinha. Eu sei, mamãe, mas eu comi pra caramba. Tava muito gostoso. Que bom que você gostou. Agora tá na hora de vocês todos tomarem banho, hein? E não adianta reclamar que tá na hora. É o quê, Peppa, que você tá fazendo cara feia? Eu sei que você é uma porca, mas porquinha também toma banho, sabia? Oh, Mila, eu acho que não. É melhor eu não tomar banho, sabe por quê? Por quê, Peppa? Porque senão vai estragar o meu penteado. Oh, Peppa, você nem tem cabelo. Hum, então tá bom. Oh, Elja, você não chega até moja, hein? Não vai congelar a água das crianças, senão elas vão todos furar. Vamos lá. Todo mundo pra banheira. Primeiro você, Elja. Agora é sua vez, pode. Dá um mergulho, dá um mergulho. Ih, mergulho legal. Vamos lá também, Barbie. Vai com guitarra e tudo. Vamos, chua porquinha, Rebeca. Ih, a Helioquite é a única que não vai reclamar porque ela não tem boca. Vamos lá também, mergulhão, pulhão, pulhão, pulhão. Ih, que legal. A baleiazinha. Ih. Vai o Nemo. Vambora, Scorpions. Agora é sua vez, Peppa. Não, brilha, por favor. Deixa de ser porquinha, vai sim. Agora vamos colocar o shampoo. Pra todo mundo ficar com o bumbum limpinho. Vamos lá. Shampoo pra todo mundo. Vai shampoo na Elja. Shampoo na pône. Vamos, Peppa. Você também. Rebeca também. Deixa de ser porquinha. Vamos colocar shampoo. Todo mundo cuidado, hein. Vamos fazer em puma aí. Vamos sacudir essa bandeira. E puma, e puma. Eu não estou gostando. Peppa, deixa de ser porquinha. Peppa, tomar banho é tão bom. Você lava chuvaco, pecoço, olheira. Você lava tudo. Ih, chujô. Ih, chujô. Pode trocar a minha faldinha. É a minha hora de jarpar fora. Ih, a minha faldinha é melhor. É a hora de pocunhar, mamãe. Ih, vocês gostaram do meu biscoitinho? Qual que vocês gostaram mais? Do de chocolate ou do de mulango? E a chaleia estava muito gostosa. Você é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever, não. Para você ver tudo o que a gente faz legal. E dá o nosso like. Que nada, dá o nosso like. Beijo. Até o próximo vídeo. Minha faldinha tá chuvado, mamãe. Ih, meu, meu, meu. Ih, meu, meu, meu. Ih, meu, meu, meu. Um canelinho, dois canelinhos, três canelinhos. Jujuba, vamos acordar, Jujuba. Ih, meu, 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 meu. Ô, minha Jujubinha. Vamos acordar, Jujuba. Já tá na hora de levantar. Olha, já está sol, Jujuba. Vira. Ai, meu, 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 já tá sol, mamãe? Tá sim, Jujuba. Tá na hora de você acordar. Pra que acordar, mamãe? Pra brincar com as suas irmãs, Jujuba. Ah, se é pra brincar, eu até que topo. Vamos lá, tchau, tchau. Ah, minha Jujuba bagunceira. Vamos levantar, minha Jujuba. Pulando. Não, não tá na hora de pular. Tá na hora de levantar, Jujuba. Vamos levantar. Parar com essa preguicinha. Pentear esse cabelinho. Que olha como tá bagunçado, Jujuba, esse cabelinho. Tchau. Nada de tchau, tchau, Jujuba. Vamos pentear esse cabelinho, levantar. Isso, vamos. Vem com a mamãe. Vamos se arrumar, Jujuba. Já tá na hora de você levantar, minha Jujuba. Ah, essa minha Jujuba adora uma bagunça. Jujuba, olha seu cabelinho, Jujuba. Mas o que que tem, mamãe? Tá muito bagunçado. Olha aqui, ó. Você tava mimindo. Você tem que levantar, se arrumar pra brincar com as suas irmãs. Isso, Jujuba. Fica com o bracinho levantado pra mamãe colocar o seu vestidinho. Tá, pô, mamãe? Eu fico quietinha. E eu vou brincar com as minhas irmãs? Vai sim, Jujuba. E suas irmãs já estão arrumadas. Todo mundo já levantou. Só eu que tava mimindo ainda, mamãe? Isso, Jujuba. Só você que tava mimindo ainda. Olha só esse cabelo, Jujuba. Hum, deixa eu ver um sapatinho super fofo pra Jujuba. Ah, eu acho que vai combinar essas botinhas aqui. Olha que fofinhas que elas são. E vai ficar bem bonitinha com o vestidinho que a Jujuba está. Dá o pezinho aqui pra mamãe, Jujuba. Tá bom, mamãe? Tama o meu pezinho. Ai, essa botinha é tão confortável, mamãe. Você acha, Jujuba? Eu acho, mamãe. Eu adoro essa botinha. Ah, que bom, então. Porque a mamãe vai colocar ela hoje em você. Hoje não tá muito calor e nem muito frio. Tá mais ou menos, né, Jú? Tá sim, mamãe. Tá mais ou menos. Ficou linda. Vamos pentear o cabelinho, Jú. Tá bom, mamãe? Ai, eu gosto de ficar bonita de pentear o cabelo. Isso. Tem que pentear o cabelo todo dia, Jú, Jú. Pro cabelinho não ficar tão molado. Eu sei, mamãe. Mas a minha irmã, Lilo, nem gosta de pentear cabelo, né? É verdade, Jú, Jú. A Lilo não gosta de pentear o cabelo. Mas ainda bem que você gosta, né, Jú, Jú. Eu gosto, mamãe, porque eu gosto de ficar bonitinha, arrumadinha, pra brincar com as minhas irmãs. Isso mesmo, Jú, tem que ficar bem bonitinha, arrumadinha, pra brincar com as irmãs. E será que eu vou colocar no cabelinho da Jú? Primeiro eu tenho que amarrar ele. Ah, já sei. Vou colocar esse aqui, pra deixar ele amarradinho, porque a Jú tem muito cabelinho. E um assinho bem fofo pra Jú, deixa eu ver... Não, acho que esse não. Deixa eu ver o que que temos aqui. Ai, que fofura! Lá o surpresa, vou colocar esse aqui na Jú. Vem, Jú, deixa a mamãe terminar de pentear seu cabelinho. É caro, mamãe, eu desço. Ai, eu gosto tanto de pentear cabelinho, que eu me sinto tão bonita, mamãe. É, se pentear o cabelo, você fica limpinha e bonita. Porque tem que pentear o cabelo todo dia, Jú. Eu sei, mamãe, deixa você pentear todo dia, né? Por isso que meu cabelo nem tá duro, né? É, seu cabelo nem tá muito tecido, porque a mamãe penteia ele todo dia, porque você é muito boazinha. E isso, é show boazinha, né? Tem aqui um lacinho, mas a mamãe vai colocar esse lacinho aqui, ó, que é muito fofo, que é da LOL Surpresa. Olha só, que fofinho que é esse lacinho. Deixa a mamãe colocar. Deixa, mamãe. Ai, a minha Jú ficou muito linda. Mamãe vai pegar o seu suquinho, Juju. Tá bom, mamãe, eu quero beber chuco. Isso, e depois você vai brincar com suas irmãs. Mas deixa a mamãe ajeitar a franjinha. Isso, ajeita, mamãe. Pronto. Toma, Juju, o seu suquinho. Ai, é de cerejinha, mamãe? É sim, Juju, é de cerejinha. Bebe. O chuquinho de cerejinha eu adoro, mamãe. É muito gostoso mesmo, né, Juju? É, moça, delícia. Vem, Juju. Bebe o seu suquinho. Deixa de fazer bagunça, Juju. Bebe tudo, Juju. Pulando. Não tá na hora de pular, minha Juju? Olha aqui pra mamãe. Vamos beber o suquinho. Mais rápido. Não, Juju, nada de mais rápido. Bebe o seu suquinho. Tá muito bom, né, Juju? Pronto, tá bom, Juju. Você quer ir brincar com as suas irmãs, não é isso? É aí, Juxi, mamãe. Tá bom, vai deixar. Tchau, Juju. Ela agora vai brincar com as irmãzinhas dela, né, Juju? E essa foi a rotina da manhã da minha princesa Juju. Ai, Juju, você vai se machucar aí, Juju. Vem pra cá, Juju. Tchau, amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Juju, vamos lá. Jujuba, tá na hora de dormir. Vem aqui com a mamãe, Jujuba. Tá na hora de dormir, Juju. Vem cá. Jujuba, vem cá com a mamãe. Não corre, Jujuba. Deixa a mamãe botar você pra mimir. Ah, te peguei, menina. Vamos lá, Jujuba. É hora de mimir. Nada de pirraça, hein? Para de pirracinha, Jujubinha. Tá na hora de você mimir, minha fofa. Descansar pra amanhã brincar. Mamãe? Ô, Júlia, deixa a mamãe cuidar de você. Não tá na hora de brincar. Tá na hora de nanar. Vamos lá. Vamos tirar essa roupinha pra colocar sua roupinha de naná, hein? Tirar o papatinho, que já tá todo sujinho. Olha, de tanto você correr por aí, né, minha filha? É sim, mamãe, eu adoro gatinar. Eu sei. Agora vamos colocar a sua camisola pra você poder dormir bem gostoso. Vamos lá. Ai, mamãe, me cabeixa. Calma, Jujuba, já passou. Prontinho, ó. Coloca o bracinho aqui pra gente poder vestir a sua camisola bem bonitinha, hein? Tá bom, mamãe, eu vou dormir, né? Sim, tá na hora de mimir. E quando que eu vou brincar, mamãe? Amanhã você brinca mais, tá bom? E minhas irmãs, mamãe, elas não vão dormir, não? Elas já foram todas mimir. Então tá bom. Vamos soltar esse cabelinho. Pra você dormir mais confortável e não ficar doendo a cabecinha, né? É sim, mamãe. Quando eu dormo de cabelo peso, dói meu cabeça, mamãe. E vocês, que acham? Quando você dorme com cabelo peso, dói o cabelinho de vocês? Quer ver aqui pra mim saber, hein? Então vamos lá, Jujubinha. Vamos pentear o seu cabelo. Pra não ficar embaraçado. E amanhã não ser muito ruim pra pentear, né? É sim, mamãe. Ai, mamãe. Calma, Jujuba. Que eu não gosto de pentear muito cabelo, não, né, mamãe? É verdade. Mas, mamãe. Oi. Eu também não choro a Lilo, não, né? Que eu ligou uma louca escabelada, né? É verdade. A Lilo não gosta de pentear cabelo de jeito nenhum. É mesmo, mamãe. Eu deixo. Vamos pentear sua franjinha. Tá bom, mamãe. Eu deixo pentear pra ficar bonita, né? Sim, pra dormir com o cabelo desembaraçado. Agora vamos escovar o seu dentinho, hein? Vamos lá, colocar a pastinha. Dá o dentinho pra mamãe. Ih, mamãe. Pronto. Vamos escovar bastante. Hum, mamãe, tá ali no fofinho. É assim mesmo, é pra ficar limpinho. Hum, tá bom, mamãe. Pronto. Pronto, Jujubinha. Vamos deitar gostoso. Ô, mamãe. Que foi, Jujuba? Tá faltando alguma coisa, né? Eu acho que tá. O que será que tá faltando? Minha dedela. É sim, a mamãe vai trazer. Ai, eu adoro dedela. E você, que acha? Você toma na dedela ou toma no copinho? Conta pra mim aqui nos comentários, hein? Toma, Jujuba. Sua dedeira. Bebe tudinho, hein? Claro que sim, mamãe. Hum, que delícia, mamãe. Gotoso. Gotoso que eu dava, bebê. Hum. Acabou, Jujuba. Ah, tá bom. Tá molhado, eu tô de barriguinha cheia. Ei, que acha? Você é nova aqui no canal? Não esquece de se inscrever. Pra você ver como eu sou linda. E pra você ver muito babado, confusão, editaria, papinha, bagunça e tudo mais. E dá o nosso like, hein? Que nós adoramos like. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, mamãe.